Acho que eu me apaixonei Vai mexendo o cabelo, mulher mais que brisa morena Mas ainda mora aqui na vila, vida toda cinza impossível Não notava você, eu vim pra colorir um pouco Mas ainda tá faltando eu entender suas manias Pro clima ficar quente até o amanhecer Que faz o som, aqui tá bom demais Olhos castanhos, pele morena, bagunça Minha mente perturba minha paz e o coração Como é que faz? Se for de pedra não nega que venha martelar Ele se desfaz que faz o som, aqui tá bom demais Olhos castanhos, pele morena, bagunça Minha mente perturba minha paz e o coração Como é que faz? Se for de pedra não nega que venha martelar Ele se desfaz Vai mexendo o cabelo, mulher mais que brisa morena Mas ainda mora aqui na vila, vida toda cinza impossível Não notava você, eu vim pra colorir um pouco Mas ainda tá faltando eu entender suas manias Pro clima ficar quente até o amanhecer Que faz o som, aqui tá bom demais Olhos castanhos, pele morena, bagunça Minha mente perturba minha paz e o coração Como é que faz? Se for de pedra não nega que venha martelar Ele se desfaz que faz o som, aqui tá bom demais Olhos castanhos, pele morena, bagunça Minha mente perturba minha paz e o coração Como é que faz? Se for de pedra não nega que venha martelar Ele se desfaz Que venha martelar Ele se desfaz Ele se desfaz